Ó, o Caio Batagelo, ele mandou 27,90 aqui, a gente ia falar disso, mas já que ele pediu, ele tá falando aqui, ó, estão falando que o Palmeiras fez um acordo com o São Paulo e os Tricas vão poder usar o Allianz quando tiver show no Murumbi, o que acham disso? Então, é uma notícia que surgiu hoje, né, de um possível acordo entre Palmeiras e São Paulo, porque o Palmeiras não vai ter o Allianz Parque no domingo contra o Santos, e o Palmeiras mandaria o jogo no Murumbi, mas o São Paulo poderia também mandar o jogo no Allianz, quando quisesse. Seria uma permuta, né? Basicamente um... Antes de sair, que tinha esse acordo, quando eu fui só falando que o Palmeiras vai jogar no Murumbi, eu falei, cara, até aceitável, né, pago o aluguel e, cara, é uma oportunidade legal, muita gente, o próprio Fábio Finelli falou no grupo lá no Palmeiras, ele falou, cara, meu filho tem 11 anos e ele nunca foi num jogo no Murumbi, porque a gente só vê essas histórias, né, de clássico no Murumbi, exato, clássico no Murumbi. Então não dá mais pra isso, aí quando? E, infelizmente, o Palmeiras não joga mais no Murumbi, mas também... Vocês me permitem discordar? Não, não, calma, aí eu vou pedir sua opinião ainda. Só que quando veio essa coisa do acordo, aí eu já falei, não, isso não existe. Aí é coisa de maluco, porque não dá, é inimaginável o São Paulo usar o Alliance Park por todo o contexto histórico, porque eles já tentaram tomar nosso estádio lá atrás, porque ano passado, na final do Paulista, eles não quiseram jogar no nosso estádio, quiseram fugir do Alliance Park. Então, assim, tem muitos ingredientes que fazem... Eu detesto a ideia. Eu acho que jogar no Murumbi por alguma... Tudo bem, até vai, mas esse acordo não existe. Vamos ouvir a opinião dos nossos convidados. Fala aí, Gê. Começa você, vai. Não, fala aí, fala aí, Gê. Tá. Ó, o São Paulo sempre foi nosso inimigo, cara. Corentas é nosso adversário, mas sempre aprendi isso pelo meu pai. Talvez por ele ser até italiano, ele falou, ó, o inimigo é o São Paulo. E a vida inteira foi assim, cara. Esses caras, vocês não podem dar boi. É o São Paulo. O Corinthians vai ter aquela gozação de bar. O São Paulino não tem brincadeira. Pelo menos eu sempre levei isso. Minha vida toda. Eu tenho muita raiva quando eu falo disso. Em 94, quando o Palmeiras ia fazer a festa contra o Corinthians, o São Paulo foi esburacou o Morumbi pro Palmeiras não jogar. O Palmeiras acabou indo pro Paquembu. O São Paulo sempre tripudiou do Palmeiras. Em tudo que pôde. Durante 20, 30 anos, o... Como não fala? Ah, o Palmeiras é freguês o São Paulo. Se só jogava no Morumbi, porque falavam que era campo neutro. Porque eles tinham medo de jogar lá. No Parque Antártica. Só foram voltar a jogar. Jogaram uma Copa do Brasil, que o Raí e o Sandro Hiroshi fizeram gol lá. E depois, só em 2005, quando foi inclusive a estreia do Wendel. Foi nas duas Libertadores seguidas. É, as duas da Libertadores. Foram duas fases da Libertadores que nós enfrentamos eles. Então eles sempre tiveram medo. Mas a de 5 eles tiram quase o meu estádio inteiro, né? Lembra? Que ficou um buraco bizarro. Por conta de segurança. Então quer dizer... Ah, falar que o São Paulo teve vantagem nos duelos, mas jogou a vida inteira lá porque era campo neutro. Campo neutro, caralho. Nunca foi campo neutro lá. Nunca foi campo neutro. E agora, quando surgiu isso, meu, me remeteu tudo. Mas não tem como ter acordo, cara. Eles te zoaram até ontem. O tontão lá estava comendo banana, tirando um barato. Você vai dar moral para os caras. O São Paulo, tudo que ele conquistou, na grande maioria das vezes, com o São Paulo, é o Palmeiras de hoje. O Palmeiras de hoje era o São Paulo de ontem. Perfeito. Tinha uma base perfeita, tinha uma estrutura muito legal. Só que a gente não pode deixar cair nessa coisa de soberano. Soberbo, né? Soberbo, essa arrogância. Então, o São Paulo ganhava muito dinheiro nos aluguéis de Corinthians e Palmeiras. Fazia uma puta grana, porque tomava um belo de um dinheiro. Quando o André Sanches teve aquela treta com os caras e o Beluso comprou a dele, o São Paulo cai. O São Paulo cai nisso, porque começou a não entrar mais uma grana. E o presidente do São Paulo, na época... O presidente, não, desculpa. O presidente do São Paulo hoje, que na época era diretor de marketing, o Júlio Casares, veio com aquela história de soberano. Então, a gente não pode dar moral para esses caras nunca. E se o cara está no chão, você tem que chutar a cabeça dele. Você não pode. É inimigo, cara. Você quer dar moral... No futebol é assim. O que vale é a zoeira. O que vale é se acabar com os caras. Porque eles te zoaram a vida toda. E outra, seria uma troca que não seria nem econômica, né? O Palmeiras não teria nem vantagem econômica. Porque o aluguel do Morumbi é de São Paulo. O Palmeiras é da WTor. O Palmeiras tem uma pequena porcentagem da grana. Então, é... Joga na Javari, Palmeiras. Joga em qualquer lugar. Um brinde com o melhor chopp do universo. A Invicta é parceira do Podporco. E se você quer experimentar a nossa cervejinha verde, é só chamar ele no Instagram. O link está na descrição. E bebo todas que vierem. Eu canto o meu porco. Eu canto o meu porco. Eu canto o meu porco.